Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça extingue processos sobre complementação de ações da Telesp com valor superior a R$ 2 bilhões. Considerando indevida a juntada do Instrumento de Sessão de Direitos após a propositura da ação de conhecimento, o colegiado extinguiu uma série de processos que discutiam a complementação de ações da antiga Telecomunicações de São Paulo à Telesp decorrente da cisão da Telecomunicações Brasileiras à Telebrás em 1998. Para os ministros da quarta turma, os instrumentos de sessão eram documentos fundamentais e deveriam ter sido juntados no momento do ajuizamento da ação. De acordo com a Telefônica Brasil, que incorporou a Telesp, com a reestruturação societária e a subscrição de ações, houve diferença entre os papéis efetivamente emitidos e os que deveriam ser subscritos à época, devido à utilização de valor patrimonial superior ao que estava vigente no momento da integralização do capital pelo investidor, nos termos da súmula 371 do STJ. Somados, os processos apresentavam um valor de causa atualizado superior a R$ 2 bilhões. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença de extinção do processo, por entender que seria possível juntar documentos em qualquer fase da ação, desde que respeitado o contraditório e que não houvesse má fé na conduta das partes. A Telefônica Brasil recorreu então ao STJ, e o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, citou precedentes do tribunal que consideram indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda. O ministro observou que, no caso julgado, o autor se limitou a juntar à petição inicial, a notificação extrajudicial dirigida à companhia telefônica, além de cópias dos fatos relevantes divulgados sobre as alterações societárias. Para o relator, não seria o caso de resolver as demandas por sentença passível de fase de liquidação, porque as sessões de direito não juntadas no momento adequado é que definem o próprio acolhimento do pedido.